Dir-se-ia, em aparência, que seria o homem, o sobrevivente, a testemunhar pelo não-homem, o muçulmano. Aqui, a frase indica justamente aquilo que se trata em relação a essa figura do muçulmano, ou seja, aquele que é a vítima do totalitarismo, a vítima do, digamos assim, do poder totalitário nos campos de concentração e de extermínio, ou seja, a absoluta desconstituição do humano. O muçulmano é a figura daquilo que se tornou o homem despojado de todos os seus predicados humanos. O muçulmano é o retrato da vida nua, uma vida inteiramente reduzida às suas funções biológicas, sem absolutamente nenhum predicado político, jurídico ou cultural. Então, neste sentido, o muçulmano é o que resta do humano depois da destruição do homem. Ou seja, aquilo que restou do processo de destruição sistemática de todos os atributos próprios da humanidade. Então, dir-se-ia que aquele que testemunha é o sobrevivente, que pode testemunhar por aquilo, porque ele ainda continua homem, portanto ele pode falar por aquele que é o não-homem. mas, continua Agamben, se o sobrevivente testemunha pelo muçulmano, no sentido técnico de por conta de, ou por delegação de, falamos nós em lugar deles por delegação, essa aqui é uma frase entre parênteses colocada, extraída do Primo Levi, falo no lugar deles por delegação. Então, de qualquer modo, de acordo com o princípio jurídico pelo qual os atos do delegado imputam-se ao delegante, é o muçulmano a testemunhar. Mas isso significa que aquele que verdadeiramente testemunha no homem é o não-homem, que, portanto, o homem não é, senão, o mandatário do não-homem, aquele que lhe empresta a voz. Ou antes, que não existe um titular do testemunho, que falar, testemunhar, significa entrar num movimento vertiginoso, no qual aquele que é sem palavra faz falar o falante. E aquele que fala porta, em sua própria palavra, a impossibilidade de falar, de modo que o mudo e o falante entram em uma zona de indistinção em que é impossível designar a posição do sujeito, identificar a substância sonhada do eu e, com isso, a verdadeira testemunha. Fim de citação. O sentido da ética do testemunho é, portanto, o resto. É o que resta da dialética que se produz entre o humano e o não-humano, entre o sobrevivente e o muçulmano, entre os submersos e os salvos. Este livro, escreve Primo Levi, justamente os submersos e os salvos, pretende contribuir para o esclarecimento de alguns aspectos do fenômeno dos lager, que ainda estão obscuros. Propõe-se também um fim mais ambicioso. Pretende responder a pergunta mais urgente, a pergunta que angustia todos aqueles que tiveram oportunidade de ler as nossas narrativas, em que medida o mundo concentracionário morreu e não retornará mais como a escravidão e o código dos duelos? Em que medida retornou ou está retornando? O que pode fazer cada um de nós para que, neste mundo pleno de ameaças, pelo menos esta ameaça seja anulada? Fim de citação. Ora, eu acho que este extrato, este trecho, é absolutamente incontornável para Agamben. E se o Primo Levi é para ele a insígnia, o emblema de uma ética do testemunho, é precisamente por essa razão. O que pode fazer cada um de nós para que, neste mundo pleno de ameaças, pelo menos esta ameaça seja anulada? Ou seja, ameaça da repetição do esquema concentracionário. Não está falando aqui de nenhum campo localizável, de nenhum espaço geopolítico definível, mas de uma estrutura jurídico-política. É isso que é o fundamental. Isso é o que significa campo. Testemunhar significa precisamente este etos, este gesto. Esta zona de indistinção em que é impossível determinar, sem equivocidade, a posição do sujeito. Em que é impossível identificar qualquer substância eu, constitutiva da estrutura do testemunho. É ela que é análoga ao caráter paradoxal da vergonha, no qual reproduz-se justamente o mesmo processo de indistinção constitutiva do devir sujeito e da dessubjetivação. É o conceito de resto que torna possível compreender a homologia estrutural entre o testemunho e a vergonha. Ora, o resto é justamente um conceito teológico e teológico-político. E Agamben o lê fundamentalmente como tal, sobretudo a partir da interpretação do resto nas epístolas de Paulo. O resto é o elemento messiânico que se apresenta como fundamental para o pensamento ético de Agamben. Existem várias provas do que eu estou dizendo aqui. Inclusive, eu levantei alguns pontos que são exatamente os mesmos que Agamben levanta no tempo que resta em relação a esta vinculação essencial entre o conceito de resto e a tradição profética. Isaías, Jeremias, Miquéias e Amós. Fundamentalmente, a escolha de Agamben recai sobre Isaías, Miquéias e Amós. Mas o elemento fulcral é Paulo. E, a meu ver, o texto da Epístola aos Romanos que se encontra na passagem que vai dos versos 1 a 26 do capítulo 11, em que Agamben destaca o seguinte versículo. Assim também, no tempo atual, em to nin kairó, constitui-se um resto segundo a eleição da graça. Agamben faz questão de colocar no texto dele, no tempo atual, ele cita essa passagem do grego, ele diz expressão técnica do tempo messiânico. Ora, o que significa isso? Como nós devemos compreender este conceito de resto? E por que ele é tão importante? No tempo que resta, Agamben escreve como devemos conceber o resto de Israel? Interpreta-se mal o problema do, desde o começo, se, como fazem alguns teólogos, entende-se o resto como porção numérica. Quer dizer, como aquela parte dos judeus que sobrevive às catástrofes que se caracterizavam no princípio, que caracterizavam no princípio a escatologia profética, como uma espécie de ponte entre a ruína e a salvação. mais ainda desencaminhado, é interpretar o resto como simplesmente idêntico a Israel enquanto o povo eleito que sobrevive à destruição final dos povos. Uma leitura mais atenta dos textos proféticos mostra que o resto é, antes, a consistência ou a figura que Israel assume com respeito à graça e ao evento messiânico. mas este não é nem o todo nem a parte, mas significa a impossibilidade para o todo e para a parte de coincidir consigo mesmo e entre si. No instante decisivo, o povo eleito, todo o povo, se constitui necessariamente como um resto, como um não todo. Este é o conceito profético messiânico que Paulo recolhe e desenvolve e este é o sentido do seu aforismos, da sua divisão da divisão. Para ele, o resto não é já, como para os profetas, um conceito que olha para o futuro, mas a experiência presente que define o agora messiânico. No tempo do agora, produziu-se um resto. Fim do texto de Agamben. Ora, eu gostaria de apontar alguns elementos que nessa passagem me são essenciais. Em primeiro lugar, a ideia de que o resto é mal entendido se nós o compreendermos em termos numéricos, ou seja, em termos de uma parte de um todo, é mal compreendido se nós o identificarmos com o próprio todo, aqui no caso, com o próprio povo eleito, mas nós só podemos compreender o que seja resto a partir dessa operação permanente de divisão e de divisão da divisão. Ou seja, o resto é a impossibilidade de coincidir consigo mesmo e a impossibilidade de coincidir a parte com o todo. O resto não é, de maneira nenhuma, um universal. Este é um ponto absolutamente decisivo na interpretação que Agamben faz do pensamento paulino, do messianismo paulino. Isso tem uma implicação política absolutamente extraordinária. Isso que vai, a meu ver, diferenciar Agamben de outros pensadores messiânicos e vai diferenciá-lo de Badiou, por exemplo, sobretudo, fundamentalmente, de Badiou. Por quê? Porque se o resto não é nem o todo nem a parte, mas a impossibilidade de coincidir tanto o todo quanto a parte consigo mesmo e a impossibilidade de coincidir a parte com o todo, isso significa dizer que o resto é sempre o que permanece, o que sobra de uma divisão. Assim, por exemplo, a divisão paulina do verdadeiro judeu. O verdadeiro judeu é, do ponto de vista da operação de divisão paulina, não é aquele que é circuncidado na carne, mas é aquele que é circuncidado no espírito, de tal forma que o verdadeiro judeu, digamos assim, é o não circuncidado, portanto, ele não coincide com a sua própria identidade natural. Isso significa dizer que ele só se define, só se identifica como tal, o verdadeiro judeu é igual ao não judeu, assim como o verdadeiro cristão é igual ao não cristão. Ou seja, é igual, repete-se em relação ao cristão a operação que se produz em relação ao judeu. e na operação magna de Paulo, não há grego nem judeu, nem homem nem mulher, nem escravo nem senhor, repete-se exatamente essa mesma operação de divisão que vai o tempo todo deixando um resto, este resto é aquele resto que é evocado, digamos assim, pela graça, ou seja, aquilo que é atingido pelo tempo messiânico. E é justamente neste ponto, no agora, produziu-se um resto. Ora, o que significa este agora? É isto que eu acho que se pode definir como tempo cairótico. ou seja, é aquele momento do tempo que não tem absolutamente nada a ver com a cronologia do tempo, que não é um instante identificável no curso do tempo, que não é nenhuma origem, uma arqué, nenhum escatós, o termo final, o último, mas o tempo messiânico, o tempo produzido como o resto, é justamente isto que se pode chamar de tempo cairótico ou então de yetzzeit, o tempo do agora. Isso na interpretação de Agamem, Jean-Marie não fica brava comigo. Pelo amor de Deus. E Agamem vai dizer bom, é isto, é assim que se deve ler o texto do Benjamin. O yetzzeit é o salto do tigre e é o tempo da revolução. É justamente aí que nós percebemos esse tempo dentro do tempo e fora do tempo. assim como o testemunho é e não é o sobrevivente, que é o tempo messiânico, que é o tempo do agora e que vai se pôr precisamente na operação característica deste resto, sobretudo o paulino, que é a operação da desativação. aquele que é escravo faça como se não fosse, aquele que é senhor como se não fosse, o que é casado como se não fosse casado, o que chora como se não chorasse, o que ri como se não risse, o que compra como se não comprasse, etc. Esse como se não é exatamente a desativação de todos os dispositivos jurídico-políticos que capturam a vida e que a mantém sequestrada nesse estado de exceção. A possibilidade, portanto, de melhorar nossa condição na luta contra o fascismo, tal como aparece posta na tese 8 de Benjamin, é justamente a possibilidade de desativar Schmidt, de desativar o estado de exceção tal como pensado por Schmidt, ou seja, de desativar a forma de direito, de desativar a forma de Estado.